Música Vereadora há oito anos, Geli Sanches foi indicada como substituta de Antônio Gomidi na disputa à Prefeitura de Anápolis pelo PT. Nas entrevistas que vem dando, a parlamentar tem dito que aceitou o desafio em nome do projeto político do partido. A candidatura de Geli é para valer? Ela quer entrar na disputa para ganhar ou marcar a posição? Terá o apoio contundente de Antônio Gomidi? Eu sou Danilo Boaventura e fiz essas e outras perguntas à vereadora para o tema de hoje. Geli, seu nome deve ser confirmado pelo partido no dia 5 de julho, né? Mas a indicação foi feita e bem recebida pelo partido ontem, na reunião remota em que o Gomidi confirmou que não vai disputar a eleição. Você e o deputado chegaram a conversar sobre o assunto ou só trataram do tema em reuniões do partido? Não, não, não. Eu estive e estou com deputados todos os dias, todos os momentos. É lógico que esse debate já vinha sendo travado dentro do partido no sentido de apoio ao Antônio Gomidi, né? E ele sempre tratou com muita honestidade, com muita sinceridade durante todo o processo. E o meu nome foi apresentado ontem, resultado dessas conversas que vêm sendo travadas dentro do partido, né? Com a diretoria do partido, da comissão executiva, a coordenação de campanha que já estava formada com o deputado Antônio Gomidi e com o próprio deputado Antônio Gomidi. Então, é uma conversa de todos nós. É uma conversa dos quatro vereadores, da executiva do partido, deputado Antônio Gomidi e deputado Rubens Atônio. Entendi. Com o Gomidi na disputa, a vaga do PT no segundo turno parecia garantida, com chances até de vitória. Com a saída dele, o PT terá de lutar mais por isso. Você vai entrar na disputa querendo também vencer ou a sua candidatura é mais para marcar a posição? Danilo, a candidatura do PT é um projeto, não é uma candidatura. Então, o partido tem um projeto, um projeto político para a cidade e esse projeto político para a cidade, ele tinha um nome até então do Antônio Gomidi, que foi um projeto que também foi apresentado à cidade em 2008 e o Antônio veio e mostrou a diferença que foi o governo dele na nossa cidade. Nós podemos dizer que existe um anapos antes e um anapos depois do governo do Antônio Gomidi. Então, é um projeto de partido e esse projeto vem sendo construído ao longo dos anos, inclusive agora já com o plano de governo sendo elaborado por meio de seminários virtuais, mas sendo elaborado. Então, o projeto é o projeto do partido, é um projeto do grupo do partido dos trabalhadores. E agora, infelizmente, com essa decisão, difícil decisão, tomada pelo deputado Antônio Gomidi, por orientação médica, então foi apresentado outro nome do partido. E o partido tem inúmeros outros nomes que podem concorrer a esse pleito, sem dúvida nenhuma, porque nós temos um projeto em que todos nós estamos aí juntos nesse projeto. É todo partido que está unido em torno de um projeto. Entendi. Mas a senhora representando esse projeto, a indicação da senhora, a gente sabe que muito provavelmente vai realmente acontecer no dia 5 de julho, tudo indica que isso deve acontecer. A senhora realmente entra na disputa querendo ganhar em nome desse projeto? É lógico. O projeto Partido dos Trabalhadores é um projeto vitorioso, porque a cidade que pede por isso, o Danilo. A cidade pede por aquela forma como o servidor público era tratado no governo do Antônio Gomidi. A cidade pede por mais investimentos na educação, como ocorreu no governo do Antônio Gomidi, pelo respeito ao cidadão, pela valorização do cidadão, pelo diálogo com a comunidade, pelos investimentos no meio ambiente, pelos investimentos na saúde, na infraestrutura da cidade. Então, a cidade pede e onde a gente anda, eles falam, nós queremos o Antônio Gomidi de volta, porque eles querem esse projeto de volta. E agora o Antônio Gomidi está no projeto, ele só não é o candidato, ele só não é o candidato. Ele está junto do projeto e apoiando em todo instante o meu nome para estar à frente agora do projeto. Mas, obviamente, ele sempre junto e sempre acompanhando o projeto do partido, junto com toda a companheirada do Partido dos Trabalhadores. Então, ele deve realmente vestir a camisa da sua candidatura em nome desse projeto? Eu tenho todo o apoio do deputado Antônio Gomidi, ou Danilo, e falo com ele, não é todo dia, não. Eu falo com ele, é todo momento que eu preciso. Eu estou com ele, sentando com ele, discutindo o projeto da cidade, e tenho todo o apoio dele para essa caminhada. E ele vai estar comigo caminhando. É lógico que eu não poderá, pelas restrições médicas agora, eu não poderá estar na rua, não poderá cumprir determinados compromissos. Mas, no projeto, trabalhando nas estratégias, trabalhando nesse apoio em todo o planejamento, ele está comigo em todo o tempo. Gili, você tem falado em resgatar a autoestima dos anapolinos. Esse vai ser o mote da sua campanha? Nós ainda não discutimos. É lógico que esse é o projeto do Partido dos Trabalhadores, é valorizar o cidadão. O cidadão, ele precisa ser valorizado e precisa ser ouvido em todas as suas demandas. E não somente ouvido. É preciso que as políticas públicas, Danilo, que elas cheguem em cada cidadão, elas cheguem onde as pessoas precisam. Elas chegam lá na ponta, onde está a pessoa que está precisando de saúde, a pessoa que está precisando da educação de qualidade, precisa chegar lá no funcionário público, precisa ser valorizado, precisa ser respeitado, no professor. É preciso chegar lá na ponta, onde as políticas públicas precisam realmente chegar e onde o cidadão está precisando do nosso trabalho. Gili, você disputou a eleição para o Senado em 2018. Não ganhou a eleição, mas todos avaliam que você ganhou politicamente. A sua eleição à Câmara, a sua reeleição à Câmara, disputar um terceiro mandato, seria até consequente muito por conta disso. Você tem um trabalho junto aos servidores públicos, sobretudo os profissionais da educação. Fica uma pergunta. Quem será o seu candidato no PT para que esse eleitorado, esse público que é muito próximo a você, não seja abocanhado por outros postulantes à Câmara que não sejam do PT? Tamino, nós temos uma chapa de vereadores, de candidatos, ainda pré-candidatos, a vereadores e vereadoras, que representam o nosso projeto. Então, nós estaremos aí apoiando 35 candidatos do Partido dos Trabalhadores. E todos eles, você tenha certeza, que todos eles têm capacidade de poder estar nos representando aqui na Câmara Municipal com essa bandeira de respeito à educação, respeito aos servidores públicos, respeito ao cidadão e lutando pelas políticas públicas de atendimento ao cidadão e à cidadã da nossa cidade. Então, eu estarei com os 35 candidatos, caminhando com eles, caminhando com os companheiros e com os companheiros que colocaram o seu nome, que cada um deles, você pode ter certeza, que nos representam e nos representam muito bem. Prova é a união dos quatro vereadores aqui dentro da casa, né? Que nós estamos sempre juntos aí e sempre defendendo a cidade de Anápolis. Então, eu fiquei muito honrada, sem dúvida nenhuma, de poder representar o meu partido como candidata senadora. E sem dúvida nenhuma, para mim, foi uma vitória política muito grande, um número expressivo de votos que eu ganhei no estado, né? Eu tive votos da menina nos 246 municípios do estado de Goiás. Em todos eles, não teve nenhum município que eu não tivesse voto. Mas a votação expressiva que eu tive é em Anápolis. Então, isso, sem dúvida nenhuma, me deixa muito feliz e me honra muito poder representar o meu partido. Como candidata vereadora, senadora, e agora como pré-candidata prefeita, aí com o apoio do nosso querido Antônio Gomit, que era o candidato natural para a cidade de Anápolis. Jali, muitas pessoas dizem que uma campanha para uma mulher é sempre mais difícil e eu tenho certeza que você deve ter pesado e ainda pesar essa condição. Mas, ao mesmo tempo, no que você, como muito possivelmente você deve ser a única mulher na disputa, por que isso é importante para a cidade? Ter uma mulher disputada? É muito importante, sim, nós mulheres precisamos ficarmos mais atuantes na política e em qualquer espaço. Eu costumo, eu tenho uma frase, que eu gosto sempre de falar, lugar de mulher é onde ela quiser estar. Então, nós mulheres precisamos entender isso. Se nós podemos estar lá na frente da nossa família, educando os nossos filhos, cuidando da nossa casa, nós podemos estar na empresa, nós podemos estar aí como motorista de ônibus, nós podemos estar em qualquer profissão que for designada para nós fazer, por que não nós podemos estar também à frente da administração municipal? Então, nós mulheres podemos, nós podemos tudo porque capacidade nós temos. E nós precisamos conscientizar disso e ver, entender essa sensibilidade da mulher, esse poder que a mulher tem de poder estar atenta a vários que eu faço que a mulher tem uma visão periférica e, sem dúvida nenhuma, ela tem uma visão mais sensível das coisas, mais sensível para olhar as pessoas e capacidade nós temos e nós já mostramos essa capacidade aí ao longo de 35 anos à frente da educação, demonstramos essa capacidade representando o cidadão e a cidadã na Colina na Câmara Municipal e agora, sem dúvida nenhuma, nós queremos ser a primeira prefeita da cidade de Anápolis. Queremos representar a cidade, é lógico, representando as mulheres, trazendo ainda, agregando mais valor ao valor que nós mulheres temos, mas representar essas mulheres e representar os homens da nossa cidade, sem dúvida nenhuma, sendo a primeira prefeita da cidade de Anápolis. Então, está certo. Geli, boa sorte, então, na campanha e muito obrigado por ter conversado com a gente. Eu é que agradeço, Danilo, e estou sempre, as ordens aí, sempre falando com muita clareza e demonstrando, sem dúvida nenhuma, a nossa tristeza do nosso candidato Antônio, o pré-candidato Antônio Gomit, ter tomado essa decisão que sabemos que não foi fácil para ele e também não é fácil para nós podermos substituir o nome da grandiosidade dele, mas, ao mesmo tempo, o nosso orgulho de ser indicada pelo partido e em confirmada no dia 5 de julho o nosso nome, para que nós possamos ser a pré-candidata do Partido dos Trabalhadores, sobretudo pela certeza de ter apoio da companheirada, apoio aí do nosso deputado estadual Antônio Gomit, do nosso deputado federal, de todo o executivo, de todos os companheiros do partido e, sobretudo, como você mesmo disse aí, poder representar as mulheres da nossa cidade em um pleito tão concorrido e tão importante para a nossa cidade. O tema de hoje é um podcast do Portal 6 com produção de Gabriela Lícia e edição de Ivanube Correia. Você pode ouvir nossas entrevistas, análise e bate-papos na sua plataforma preferida como Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Nos siga e receba a notificação de todos os episódios que saem sempre no inicinho da manhã. É isso, até o próximo tema. E aí tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.